Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte irmão Me guiará Se estou cercado pelo meio Tu és fiel Nunca vai falhar Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu Pois eu sou o teu E tu és meu Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhei Por onde quer Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Se o amor Em tua presença Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Ao teu nome clarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu Amém 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 Amém